Ó, fica gravando A Cutinga cantou triste Lá na mata do grondão É sinal que a seca brava vai assolar meu sertão A Cutinga cantou triste Lá na mata do grondão É sinal que a seca brava vai assolar meu sertão O céu foi escurecendo Trovejou, mas não choveu Com a seca do mês de agosto Meu sertão entristeceu O roceiro persistente Jogou no chão a semente Tudo que pranto perdeu O roceiro só não perde A grande fé que tem dele A chuva caiu na terra O sertão todo mudou A mata que estava seca Esta verde já deu flor O meu roceiro gigante Esta colheita abundante Agradece ao Criador Até o cantar da Jacutinga Seu nota que a lembrou A Cutinga cantou triste Lá na mata do grondão É sinal que a seca brava vai assolar meu sertão A Cutinga cantou triste Lá na mata do grondão É sinal que a seca brava vai assolar meu sertão A Cutinga cantou triste Primeiro